Bem-vindos ao Toxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema John Locke para iniciantes. A mente, no nascimento, é como uma lousa em branco, aguardando ser escrita pelo mundo da experiência. Em sua época, John Locke foi figura política importante e autor da grande obra expositiva liberal, dois tratados sobre o governo, associado ao conde de Shafterbury. Locke passou um tempo exilado na Holanda, retornando à Inglaterra após a Revolução Gloriosa de 1688. No entanto, ele é lembrado na filosofia moderna por seus pontos de vista sobre a natureza do conhecimento, expostos em seu ensaio sobre o entendimento humano, que foi escrito ao longo de 20 anos. O livro exerceria tal influência no pensamento ocidental durante os 100 anos seguintes, de tal forma que seu autor é considerado por muitos o maior filósofo britânico de todos os tempos. As obras de Berkeley, Kant e Hilme são sucessoras diretas do ensaio de Locke. O tema do ensaio de Locke, como diz o título, é a natureza do entendimento humano, ou seja, o modo preciso como a mente humana reúne, organiza e classifica, e em última instância, faz julgamentos baseando-se em dados recebidos pelos sentidos. Fortemente influenciado pela virada científica da sua época, é amigo pessoal dos dois renomados cientistas contemporâneos seus, Robert Boyle e Isaac Newton. O objetivo de Locke era estabelecer os fundamentos do conhecimento humano num alicerce científico sólido. Ele havia lido, com grande interesse, as meditações de Descartes, mas rejeitou a filosofia racionalista que embasava as suas conclusões. Para Locke, não podia existir conhecimento inato. Em vez disso, tudo o que conhecemos deve ser derivado da experiência, através das ações do mundo físico em nossos órgãos dos sentidos. Essa é a visão hoje conhecida como empirismo. E ainda centralizada, em essência, se não em detalhes, nas filosofias de Quine e de outros pensadores modernos. Os racionalistas opositores de Locke, Descartes, Berkeley e Leibniz, com quem os empiristas disputaram pela supremacia ideológica ao longo do século XVII e XVIII, curiosamente tem contrapartidas modernas nos seguidores de Noam Chomsky e a sua filosofia gramática inata ou gerativa. Locke afirma que a mente, ao nascimento, é como uma lousa em branco, ou tábula rasa, aguardando ser escrita pelo mundo da experiência. Todo conhecimento humano é derivado de ideias apresentadas à mente, pelo mundo da experiência. Entretanto, essas ideias podem ser classificadas em duas espécies gerais. A, as complexas e as simples. As ideias simples são um produto imediato da estimulação sensorial, cujos exemplos seriam amarelo, amargo, quente, redondo, duro e assim por diante. Já as complexas são construções feitas a partir das simples e são produto das operações mentais internas. E isso inclui todas as nossas ideias sobre os objetos materiais familiares, tais como mesas, cadeiras, gatos, cachorros, cavalos, etc. Contudo, as complexas não precisam representar nada no mundo real. O que dá conta de ideias como a do unicórnio, por exemplo. Uma concepção complexa construída pela junção de outras ideias complexas, tais como cavalo e chifre. Entre as ideias simples de Locke, há uma distinção entre as que são qualidades primárias de um objeto e outras que são qualidades secundárias. A distinção divide aquelas qualidades pensadas como essenciais e inerentes a todos os objetos e aquelas aparentes apenas devido ao efeito que os objetos têm em nossos sentidos. Qualidades primárias são tais como solidez, extensão, forma, movimento, repouso e número. As secundárias são tais como cor, cheiro, gosto. São assim chamadas porque, segundo Locke, não são inerentes aos objetos em si, mas apenas produzidas de forma causal em nossas mentes pelos efeitos das qualidades primárias de um objeto sobre os nossos sentidos. Outro modo de concebê-las é dizer que as qualidades primárias são objetivas, isto é, existem realmente. E as secundárias subjetivas só existem na mente do observador. Existe uma charada popular que diz, se uma árvore cai em um lugar onde não há ninguém para ouvi-la, a queda da árvore produz barulho? A resposta de Locke é bem direta, não, a queda da árvore não produz barulho, produz apenas vibrações no ar. O barulho não é uma qualidade primária, é uma qualidade secundária e, portanto, só existe na presença de um observador. Essa visão, às vezes denominada Essencialismo Científico, também conduz a conclusões metafísicas, que são plausíveis para muitos pensadores modernos, de que, se em uma mente perceptiva não há tal coisa no mundo, como cor ou som, doce ou amargo, e assim por diante. No entanto, há, de fato, coisas como forma, extensão e solidez. E isso, independentemente de que alguém as perceba ou não. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre! Forte abraço e vitória sempre! Forte abraço e vitória sempre!